Fala aí Giba, tudo bem com você? Tudo bem com os nossos queridos amigos? Tô aqui mais uma vez pra falar hoje sobre esta sensacional cachaça Engenho São Luís, uma cachaça de lençóis paulista, isso, nosso interiorzão de São Paulo. E essa cachaça Giba, é uma cachaça que eu já procuro há algum tempo, que é aquela cachaça que descansa em tonéis de amendoim, a madeira sucupira, que acaba deixando a cachaça um pouquinho mais suave na degustação. Inclusive Giba, essa cachaça Engenho São Luís recebeu dois grandes prêmios. Como você pode ver aqui, o selinho azul da Expo Cachaça, ela recebeu o mérito sensorial, que é justamente o paladar que os especialistas sentem na degustação da cachaça. E também recebeu o selo do quinto ranking Cúpula da Cachaça de 2022, considerada uma das 50 melhores cachaças nacionais. Portanto, Giba, essa é aquela cachaça muito parecida com aquela cachaça Serra da Prata, de Bragança Paulista, que nós adquirimos com a nossa querida amiga Madalena Carvalho, e consegui encontrar uma que se aproxima muito do sabor. Saúde aos degustadores do bar do Giba! Hum! 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 Obrigado.